Como desbloquear um número que você bloqueou no smartphone Samsung A55? Você seleciona a opção telefone, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção bloquear números. Aqui ele mostra os números que eu bloqueei e para você desbloquear, você seleciona esta opção menos no número que você quer desbloquear. Aqui ele notifica, agora você pode receber chamadas e mensagem deste número. Você seleciona na opção menos no número que você quer desbloquear e aqui ele fala que agora desbloqueou este número. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.